Fala seus barbeiros loucos, beleza? Pessoal, como prometido, hoje vou fazer mais um unboxing aqui pra vocês De uma máquina de acabamento da Kamei que eu adquiri Como se tu não é inscrito no meu canal, já se inscreve Ativa os sininhos aí, deixa o teu comentário sobre alguma máquina que tu queira ver Sobre algum tutorial, sobre alguma coisa, enfim Se tem alguma dúvida que tu tiver sobre essa máquina, qualquer algum dos outros vídeos Só deixar o comentário Pra quem viu o vídeo anterior, quem não viu Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição do canal pra te assistir o vídeo anterior Eu tinha uma outra máquina de acabamento, mas infelizmente ela estragou Então eu adquiri essa daqui, que é a Kamei KM1972 Então vamos ver, pra quem viu outra já Essa caixa aqui já é bem diferenciada, né? Bem diferente a caixa Eu achei ela Muito, muito bonita mesmo Eu já abri ela, tá pessoal? Porque eu tô usando ela Que enfim, eu não podia ficar sem a máquina, né? Mas eu vou já dizer pra vocês aqui, já de primeira mão Algumas informações que a gente tem na caixa sobre essa máquina, tá? Então, ela tem aí uma bateria de 1400mAh Que é uma ótima bateria aí pra uma máquina de acabamento, né? Carregador USB Ela tem aqui a lâmina de aço de carbono Tá? Ela é bivolt, né? A voltagem universal Então, isso é excelente, né? Pra gente que é barbeiro Até pro cara que trabalha em casa Ou vai trabalhar em outra barberia Às vezes tu chega lá e não é a mesma voltagem que tu tem em casa, né? Então, tipo... Então isso é super legal, né? Aqui atrás ela vem algumas informações, né? Que ela vem o indicador de... O indicador de LED Pra mostrar que ela tá ligada e quando ela tá carregando Ela tem aqui a chave dela aqui A chave de liga e desliga dela de metal Essa chave aqui, né? E a lâmina dela É uma lâmina em T, né? Aquelas lâmina que imitam o detalhe Se não me engano é a lâmina T-White Vamos abrir ela aqui, né? Olha, vem com essa caixa aqui Super bonita Essa caixa de um celular, né? Olha ela aí Bem embaladinha Deixa ela aqui de lado pra nós ver o primeiro o que vem dentro dela Bom Como de sempre, ela vem aí o manualzinho, né? Manualzinho daqui em e-mail Deixa eu ver se tem alguma coisa em português aqui Todo em inglês é o manual, viu família? Mas fala aqui sobre regulagem de lâmina Como você abrir, como limpar Fala dos pincelzinhos Aqui, né? Ela tem dois modelos Ela tem a 1973 e a 1972 Que é essa minha, né? A 1973 é um pouquinho diferente só Mas, enfim Deve ser a mesma máquina em questão de maquinário e motor Ela vem com esse pacotinho aqui Eu até não abri Que eu deixei pra abrir Pra abrir agora com vocês aqui No unboxing Deixa eu abrir aqui rapidinho Opa Bom, então o que que vem aqui? Vem um pincelzinho de limpeza, tá? Um tamanho bem legal Bem diferente de qualquer outra máquina, viu? Parece uma vassoura Temos aqui três pentes Pente 1 Pente 2 e pente 3 Pra fazer uma barba aí, quem sabe, né? Se você quer usar pra ti pessoal também Super legal, né? Achei bem interessante isso Eu não uso muito, né? Enfim, mas Ela vem aí com óleo Né? Uma quantia bem considerável Dá pra usar aí bastante tempo E ela aqui, vim, bem embaladinha, vim Super legal Ela é toda de metal, viu família? Ela é toda de metal Botulzinho dela de botar o inteiro A frente dela toda de metal Aqui com o Q5 gravado aqui na frente, né? Eu vou tirar aqui o protetor de lâmina Dela Pra vocês verem a lâmina dela Olha a lâmina dela Não sei se focou aí Olha a lâmina dela pra vocês verem Tá Eu vou ligar aqui o LED dela Pra vocês verem Primeira bola É uma máquina assim que Logo quando tu liga ela Tu já nota assim Que é uma máquina bem forte É super forte a lâmina dela Tá Aqui vem o selo de certificado da União Europeia Tá Ela vem aqui Escrita aqui Que é uma máquina de 5 watts Esqueci de dizer uma coisa pra vocês Essa máquina aqui Ela precisa ficar 2 horas carregando Pra vocês terem uma autonomia aí De uso de 3 horas Então Pô Uma máquina de acabamento Isso é super legal Super legal mesmo A gente tem uma autonomia De 3 horas de uso, sabe? Então dá pra te fazer um freestyle aí Bem tranquilo Fazer o acabamento Dos clientes assim Sem se preocupar assim Em colocá-la pra carregar rápido, né? Eu achei ela muito linda De verdade Eu achei muito linda É uma das mais bonitas assim Que a K-Mei tem de acabamento, né? O corpo dela assim É bem É É bom assim Sabe te pegar Ela É bem boa pra marcar Né? Vocês vão ver aí Eu vou Vou deixar Vou deixar pra vocês aí Passar o Um vídeo Na prática dela, né? Eu fazendo uma marcação lá Pra vocês verem O corte dela Eu vou ver se eu consigo focar aqui pra vocês Pra vocês verem Minha mão tá saindo Acho que nem a preta Pra vocês verem aqui a lâmina dela Mas ela vem um zero gap Já de fábrica Muito Muito gap assim O zero do gap Do gap mesmo assim Deixa eu ver se ela foca aqui pra vocês Bom Posso deixar uma foto aqui pra vocês Mas enfim É isso daí Se tu quer adquirir uma máquina dessas aqui Eu vou deixar o link do Instagram De uma loja Da loja que eu comprei Onde eu adquiri E eu vou tentar deixar o link do WhatsApp dele Aqui na descrição do vídeo também Pra ti que quer adquirir essa máquina Eu vou deixar aí pra vocês agora O review Nela na prática Então é isso aí Se tu gostou do vídeo Já se inscreve no canal Ativa os sininhos E não deixa de compartilhar esse vídeo Com algum amigo teu Que tá precisando comprar uma máquina de acabamento E enfim Obrigado por assistir até o final aí O vídeo Tchau Tchau